Olá gente, estamos aqui no aeroporto de Campina Grande, aeroporto João Suassuna Foi todo reformado, né? E a gente vai mostrar hoje um pouquinho pra vocês aí Conhecerem aqui o aeroporto de Campina Grande, aqui na Paraíba Preview Preview Your attention, please Please do not smoke in the Terminal Building Smoking is only permitted in a specified smoking area Thank you E imediatamente os agentes fecham o corpo. E imediatamente os agentes fecham o corpo. E imediatamente os agentes fecham. 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 E imediatamente os agentes fecham.